Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão. Pra você que já é daqui, ó, um beijo com cheiro. Pra você que não é uma piscadinha, vamos começar aqui um namoro. Porque quem já é, a gente já tem um verdadeiro relacionamento. Tem uma galera aí que me assiste todo dia, então recebe aquele abraço pra você. Gente, olha a pergunta que chegou pra mim aqui, quentinha hoje. Professora Keila, ela é linda, mas ela me esnoba. O que fazer? Meu Deus, essa mulher é linda. Eu fico olhando pra ela, eu sigo ela nas redes sociais. Eu adoro o sorriso dela. Eu gosto do jeito dela de agir. Eu amo cada movimento. Eu sei cada expressão do olhar dela. Eu sigo essa mulher de longe, num grande amor platônico. Meu amigo, vem cá. Chega, chega aqui. Olha, você nasceu pra ser amado. Amado de verdade. Não de brincadeira. Como você pode se contentar com esmola? Não existe essa ideia. Você não nasceu pra receber esmola. Você nasceu pra ser amado integralmente, de todo o coração. Toda aquela pessoa que é amada, ela se torna linda. O cara pode ser mais feio no termo do padrão de estética. Porque, ó, tem pessoas que se acham feias aqui no Brasil, mas que se for pra Europa, é uma das pessoas mais lindas. Porque a Europa valoriza muito a magreza. No Brasil, não. No Brasil, se valoriza perna grossa, bumbum, tal, rechuchudo. Já falei sobre isso aqui, bumbum guloso. Se valoriza muito aqui no país. Mas, na Europa, se valoriza aquele perfil e tal. Então, não existe isso de bonito e de feio. As pessoas são lindas. E quando elas são amadas, elas se tornam mais lindas ainda. Porque quando você ama alguém, você ama além da beleza. Você ama o espírito daquela pessoa. Você ama a essência da pessoa. Então, veja, se você tem uma mulher que ela é linda por fora, mas ela é fria por dentro. Olha, eu li uma frase no Instagram, que eu peguei essa frase pra responder sua pergunta, querido. Pra que você não sofra mais, porque não vale a pena. Olha só. Não adianta insistir na beleza de alguém que é vazio de sentimentos. Bonito mesmo é alguém que te arranca sorrisos e não suas esperanças. Então, veja, você precisa encontrar alguém que vai te encher de sorriso. Que quando você vê aquela pessoa, é como se a pessoa tivesse a capacidade de iluminar tudo ao redor. É como se ela fosse um sol. Ela chega e o local fica lindo. E tudo fica bom. Que delícia que é ficar perto de alguém assim. Então, eu desejo pra você que você encontre alguém que sabe a preciosidade que você é. Não se deixe cativar por alguém que é vazio de sentimentos. Você nasceu pra ser feliz e muito amado. Então, não desvie sua atenção por bobagens. Tá? Um beijo. Se inscreve aqui no canal. Se liga porque tá vindo aí uma mentoria preparada maravilhosamente pra você. Sete dias no WhatsApp comigo. Te ensinando a ter uma vida mais feliz. E a se tornar um homem que você nasceu pra ser. Até o nosso próximo encontro.